Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ela quer dançar, quer seduzir Ela quer dançar, quer seduzir Fica louca e abusada, quer catuaba de açaí Fica louca, abusada e catuaba de açaí Quer catuaba de açaí? É simples Então senta, 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 senta Dá uma sentada daquela nervosa Senta, 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 senta Senta, 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 senta TJ Bruninho Beat, mandando pras meninas Ela desce na pica, ela sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica, pica Só por causa de cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça A puta do poteiro tá ficando a propapada Quer dançar, quer se envolver Quer curtir, quer seduzir E também depois do baile é catuaba de açaí Cê tá, senta, 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 senta aqui Cê tá, senta, 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 senta aqui Oh, oh Esse é sucesso Rony e o beat Mais um sucesso Ela quer dançar, quer seduzir Ela quer dançar, quer seduzir Fica louco e abusado Quer catuaba de açaí Fica louco e abusado Quem é catuaba de açaí? Quem é catuaba de açaí? É simples! Então senta, 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 senta Dá uma sentada daquela nervosa Senta, 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 senta DJ Bruninho Beat, mandando pras meninas Ela desce na pica, ela sobe na pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica, pica Só por causa da cachaça Desce na pica, sobe na pica Só por causa da cachaça A puta do poteiro tá ficando a própria parada Quer dançar, quer se envolver Quer curtir, quer seduzir E também depois do baile é catuaba de açaí Senta, 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 senta aqui Senta, 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 senta aqui Oh, oh Tchau 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 Tchau